Uma semana após um homem de 48 anos ser torturado e sequestrado em Montes Claros, três suspeitos às agressões foram presos após o mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Entre eles, pessoal, o homem que seria o mandante do crime. Na ocasião, um vídeo feito por testemunhas flagrou a vítima sendo levada amarrada até um carro. Agora, o jornalismo da Rede Mais Record TV teve acesso com exclusividade ao circuito interno de uma oficina de carros, que flagrou toda a ação. O momento em que a vítima foi abordada, imobilizada, agredida e amarrada. Balança aí. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em imóveis ligados aos suspeitos em Montes Claros. Os homens de 37, 56 e 69 anos foram levados para a delegacia de plantão. Segundo a polícia, eles aparecem nesse vídeo feito por testemunhas arrastando a vítima de 48 anos até uma caminhonete. Ela está com as mãos e os pés amarrados. Na semana passada, o irmão da vítima contou para a nossa reportagem que os suspeitos seriam ex-colegas de trabalho da vítima. Ele foi apanhado pelos rapazes com quem ele trabalhava, né? E pegaram ele, amarraram ele e colocaram na caminhonete. Assim disse meu irmão, né? Agora, o jornalismo da Rede Mais Record TV teve acesso com exclusividade a essas imagens, que mostram como as agressões começaram. Tudo aconteceu na oficina de carros, que pertenceria ao mandante do crime, de 56 anos. Ele seria o ex-patrão da vítima. O homem é cercado pelos suspeitos. Um deles tenta derrubá-lo. Logo, os outros entram na confusão. Enquanto a vítima é imobilizada no chão, outro suspeito dá chutes nela. O homem é segurado no chão por quase dois minutos e não oferece reação. Outro homem que durante todo o tempo falava ao celular, pede para o comparsa se levantar, mas deixa a vítima deitada. Outro suspeito chega com uma corda e começa a amarrar a vítima. Primeiro pelas mãos e depois pelos pés. O homem é deixado no chão por mais alguns minutos e, de repente, leva um chute na cabeça do mesmo suspeito que buscou a corda. O criminoso ainda pisa na vítima e dá mais chutes. Na sequência, a vítima é arrastada para fora do estabelecimento. O homem foi levado para uma área de mata onde foi agredido com pauladas e golpes de faca. Após ter sido deixado sozinho, ele se arrastou até uma rodovia, onde conseguiu pedir ajuda. De acordo com familiares, a vítima é usuária de drogas e a motivação das agressões seria o furto de uma vaca. A vítima segue internada na Santa Casa de Montes Claros. Ela teve oito costelas quebradas, além de fraturas nos tornozelos e cotovelos. Além disso, o pulmão foi perfurado. Por enquanto, o caso é tratado como tortura. Procurada, a polícia civil disse que prefere não gravar entrevista para não atrapalhar as investigações. Outros dois suspeitos, que também teriam participado das agressões, já foram identificados, mas seguem foragidos. Os presos de 37 e 69 anos foram levados para o presídio regional de Montes Claros. Já o homem, que seria ex-patrão da vítima e mandante do crime, ainda não deu entrada no sistema prisional. As investigações vão continuar. Viu só, gente, que a justiça realmente seja feita, porque nós mostramos as imagens, você viu aí, que barbaridade, né? O rapaz sendo carregado que nem um porco, amarrado, foi amordaçado, foi agredido, foi espancado, né? Você viu aí, colocou num carro, foi sequestrado, agora sim, a justiça tem que ser feita e vamos continuar acompanhando, tá? Vou te falar, viu, gente. Quanto vale a vida do ser humano? Vamos lá. Obrigado.